Provai e vede. Oi amor! Oi! E aí, como foi lá no banco? Eu tenho uma surpresa pra você! Me conta! Não, assim não! Ai, me conta, me conta! Não, não posso falar assim! Ai, me conta que eu tô curiosa! Me conta, me conta, me conta! Essa volta que a gente deu aqui, não te faz lembrar alguma coisa? Oscar! Cadê o dinheiro que tava aqui? Eu não acredito que você pegou o dinheiro pra comprar drogas! Oscar, o único dinheiro que a gente tinha pra comprar comida! Eu não sei mais o que fazer pra te ajudar! Você não reage! Você tá se destruindo com as drogas! Você tá se destruindo a sua vida! A nossa vida! Pra mim chega! 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 He-he-he! Naquela tarde trágica Minha mulher perdeu a esperança de recuperar o nosso casamento Com o coração partido pelas mágoas Ela foi embora, morar com seus pais A situação ali foi armada para que somente a mulher Ou até Jesus fosse condenada E diz assim Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras De madrugada voltou novamente para o templo E todo o povo ia ter com ele E assentando, nos ensinava Amém? Eu não sei qual foi a circunstância que te trouxe aqui Mas esta circunstância certamente transformará a tua vida Quem gostaria de tomar decisão hoje publicamente E falar, eu quero Eu aceito esse amor Eu quero viver uma nova vida E ser batizado Alguém hoje aqui gostaria de escolher Jesus E viver uma nova vida Ser transformado por esse amor Há alguém aqui? Levante a mão Amém? Vem cá, meu jovem Assim como esse jovem Há mais alguém aqui esta noite Que gostaria de aceitar Jesus publicamente? Amém? Glória a Deus Depois que encontrei a Jesus Minha vida começou a mudar para melhor Então eu tomei coragem para procurar a minha mulher Com o coração cheio de esperança Fui até a cidade onde ela morava com seus pais Para lhe pedir perdão Oscar E eu Amém 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 Eu estou muito feliz de estar com você de novo Nós estamos trabalhando firmes na nossa confecção E nós nunca mais vamos abandonar o Senhor Ontem nós fomos ao culto Iniciamos o ano bíblico Que a gente nunca fez Tudo isso que está acontecendo É uma grande benção Verdade E sabe que eu fiquei pensando na história de Caim e Abel? As nossas ofertas devem expressar nossa total dependência de Deus Como fez Abel? Ao depositarmos uma oferta sobre o altar Não depositamos só dinheiro Entregamos a nós mesmos Mas nós dependemos de Deus, não é? Ele não é o nosso sócio Deveria ser A gente até fala que ele é nosso sócio Mas me responde sinceramente De tudo aquilo que ganhamos Quanto nós realmente devolvemos a Deus Onde é que você quer chegar? Estou querendo chegar numa proposta para sermos mais fiéis Entregarmos um pacto proporcional ao que ganhamos Você tem razão Nós conseguimos um empréstimo para a nossa empresa Não acredito Que coisa boa Glória a Deus Glória a Deus Olha só Muito bom Com um novo investimento possibilitado pelo empréstimo bancário A fábrica cresceu ainda mais Deus entrou na vida de Oscar e Irma Levando o sol de suas bênçãos Ele entra porque a porta está aberta E a porta aberta não é uma declaração romântica de fé É a disposição de se entregar por completo Essa é uma parte da história de Oscar Sanches e sua esposa Irma Os dois crescem cada dia na graça de Jesus A vida cristã é crescimento Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo o que Ele é Entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração Também chão gerade a Cristo por todos os céus Amém Olha só Obrigado.